Temos capacidade, primeiro, o nosso objetivo foi esse, destravar os investimentos privados. Então, nós deixamos, você falou, em 800 bilhões. Bom, nós deixamos 900 bilhões de investimentos privados encomendados. Essa é a importância dos marcos regulatórios, de um bom ambiente de negócio, de uma reforma tributária que reduza impostos sobre empresas, sobre produção, sobre negócios. E, sim, coloca o imposto sobre os super-ricos. Quer dizer, você paga imposto de renda, o trabalhador paga imposto de renda, acima de um certo volume, imposto sobre lucros e dividendos, deve ser cobrado. Não tem problema nenhum. Você reduz o da empresa e aumenta o da pessoa física. Isso é bom. Isso é transferência de renda correta, no sentido correto. O super-rico paga o imposto que o trabalhador paga e o mais frágil lá recebe a ajuda social dele. Está tudo certo. Então, nós estamos indo nessa direção. Uma trajetória de crescimento é feita em várias dimensões. Você abre a economia, você reduz os impostos sobre as empresas e aumenta um pouco sobre o super-rico. Você faz acordos comerciais justamente para... Você coloca presidentes brasileiros nas organizações internacionais. Nós fizemos o presidente do BRICS e nós fizemos o presidente do IDB, do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Então, você faz reforma. Você fala, bom, mas e uma reforma administrativa? Não seria o caso de fazer? Você não consegue fazer tudo. Nós não conseguimos, mas, em compensação, nós digitalizamos e ganhamos o prêmio de melhor governo digital das Américas, o segundo melhor do mundo. Ora, isso é uma reforma administrativa, porque 40 mil pessoas se aposentaram e a produtividade aumentou no setor público. Então, de certa forma, foi uma reforma administrativa. Nós não conseguimos fazer essa reforma para o futuro, para um futuro de carreira, formação de carreiras mais consistente, para que justamente os cargos sejam de Estado e não de governo. Então, tinha uma série de coisas que poderiam ser feitas para melhorar o futuro. Mas elas estão aí disponíveis. O próximo governo faz, ou esse governo faz. Então, eu acho que o caminho é conhecido. O estrangulamento que você botou o dedo é chave. Infraestrutura. E eu disse, o regime militar fez isso e subestimou, subinvestiu educação e gastos sociais. Os regimes civis fizeram essa mudança de recursos em direção às áreas sociais, mas como eles não tiveram sucesso, nem visualizaram essa necessidade de transformação do Estado brasileiro, acabou que você continuou gastando onde gastava e mais em novos gastos. Aí você incendeia o país com inflação alta, com juros altos, e uma espiral de crescimento baixo. Nós acabamos aprisionados no que eu chamei de armadilha do baixo crescimento. Juros muito altos, inflação alta, impostos altos, o governo gastando muito e sem direção, porque estava gastando em todas as direções. Quem gasta em todas as direções não tem direção, não tem prioridade, não tem nada disso. Então eu concordo que há um ponto fraco nosso na logística, principalmente porque para dar certo a produção agrícola, o minério de ferro, para tudo isso escoar, chegar nas cidades, ir para os portos, nós precisamos dessa infraestrutura. Agora, o que eu digo é o seguinte, tem duas possibilidades de construir, duas possibilidades inteiramente não antagônicas. Perfeito. Não antagônicas. Uma é os marcos regulatórios, as concessões, tudo isso traz trilhões lá de fora de investimentos disponíveis para a modernização da nova infraestrutura. Eu estive agora no Oriente Médio, conversando com os principais investidores do Oriente Médio, eles também têm o desafio da transição energética. Eu estive na Europa também conversando com vários europeus, particularmente os alemães, que estão à frente na coisa de tecnologia, de descarbonização. Eles têm o mesmo desafio. Então, a Europa está procurando lugares de energia barata para eles fazerem a transição energética. Onde é que nós vamos produzir o gás natural? Onde é que nós vamos produzir, que é uma energia cinza, em transição para a energia verde? Mas onde é que nós vamos encontrar amônia verde, hidrogênio verde? Onde é que nós vamos produzir isso de uma forma barata? Ou seja, em cima de energia barata. Resposta, no Brasil. Ao mesmo tempo, os árabes com o desafio, porque eles sabem que o petróleo tem uma data marcada lá para frente. Vai levar um bom tempo, mas a transição já está em andamento. Então, eles têm que fazer essa transição também. Então, eles estão interessados em comprar portos no Brasil para mandar os grãos, os alimentos que eles precisam para a segurança alimentar. Os chineses também estão interessados em ajudar na infraestrutura. Os americanos, que estiveram muito distantes por muito tempo, eles estão acordando para a necessidade de integração econômica nas Américas. Quando eles fizeram a integração com o Canadá e com o México, foi bom para todo mundo. Eles agora têm que tentar uma integração também com as Américas. Então, o Brasil está numa situação extraordinária, porque ele tem muitas oportunidades de investimento. Basta eles criarem esse ambiente favorável aos negócios. impostos mais baixos, simplificação de tudo, da legislação nossa, é complexa, é um manicômio legislativo, é um manicômio tributário, tem incerteza jurídica. Então, nós temos muito o que aperfeiçoar nessa direção. Mas a boa notícia é que está no nosso comando. São coisas que basta nós fazermos certo que o dinheiro flui naturalmente para cá. Ele vai fluir naturalmente para cá. E, ao mesmo tempo, você tem também a fonte pública. Nós temos que recompor a capacidade de investimento do setor público brasileiro, porque ela foi destruída, ela foi completamente destruída ao longo do tempo. Justamente é um país que transfere 400, 500 bilhões por ano em transferência perversa de renda. Justamente para rolagem de dívida, coisas que são consequências de erros nossos. Erros nossos. Quer dizer, quando a gente gasta muito, se endivida rápido, em bola de neve, é o endividamento em bola de neve, nós estamos basicamente condenando nossos filhos e netos. Nós estamos sendo covardes. Nós, em vez de enfrentarmos o desafio hoje, se eu quero gastar mais hoje, eu boto mais imposto hoje, eu falo, não, eu vou gastar mais hoje meus filhos e netos que se danem. Eles que paguem no futuro. E você acaba nessa situação perversa, onde você tem 400 bilhões, 500 bilhões para pagar de juros e não consegue fazer investimento público de 30, 40, 50 bilhões. Culpa de quem? Não é culpa, é culpa dos governos, quando agem incorretamente. Não adianta jogar a culpa no banqueiro, porque, na verdade, quem enrola a dívida é a população brasileira, é todo mundo, é todo mundo que bota o dinheiro na poupança. Então, essa necessidade de investimento, eu cheguei a propor o Fundo Brasil. Criar o Fundo Brasil, bota esses ativos lá. E a vantagem que esse tratamento dá é o seguinte, é que, para financiar gastos correntes com a máquina, você precisa de impostos correntes. Aliás, essa diferença é fundamental e nós usamos muito e foi o que nos salvou no enfrentamento do Covid. Gasto temporário, pode gastar. Nós gastamos 10% do PIB. É um gasto, assim, foi a média de gasto mundial, 10% do PIB. 10,4% foi a média. Nós gastamos, o nosso déficit era de 1% do PIB, ele foi para 10,5%. Quer dizer, nós gastamos praticamente 10% do PIB. Agora, eram gastos transitórios com a saúde e com todo o aparato, justamente, do Mais Brasil. Dinheiro para estados e municípios, para combaterem, para deixarem o trânsito funcionando. Não é porque as linhas de transporte urbano, com distanciamento social, todo mundo ia fechar. não tinha ninguém andando de um lado para o outro. Mas não pode fechar. Se alguém estiver doente, precisar ir para o hospital. Se alguém precisar de socorro. Então, você tinha que descentralizar os recursos. E nós descentralizamos, apostamos na democracia. Recursos para estados, municípios, prefeitos. Os recursos foram descentralizados, porque é o prefeito que sabe o que é mais urgente ali. Se é a linha de transporte, ou se são novos leitos para o hospital, ou se é linha de transporte público. Ele é que sabe. Ou é a merenda escolar. Então, nós descentralizamos 10% do PIB. Injetamos isso na economia. Só que no ano seguinte, acabou o Covid, o Covid refluiu, acabou o dinheiro. Não continuamos com aqueles gastos. Então, gastos transitórios com a saúde, todo o dinheiro que precisar. Mas não gastos permanentes com a máquina, enchar a máquina. Isso não. Então, o Brasil foi exemplar. O Brasil gastou no que precisava, no ano seguinte encolheu tudo de novo, a economia voltou em V, a arrecadação subiu, tudo dando certo, tudo melhorando. Então, nós fizemos o trabalho tecnicamente correto. E aí, fica aquela pergunta, bom, mas e aí, como é que a gente faz para financiar os investimentos? O investimento, ele é feito de uma vez. Então, é assim, vou fazer um porto, custa 10 bilhões. Eu vou fazer uma hidrelétrica lá em Roraima, custa 8 bilhões. Ora, é um gasto não recorrente. É uma vez só. Então, você pode perfeitamente orçar com um desinvestimento. Então, eu vou desinvestir 10 bilhões em ativos. Perfeito. É uma vez só. Eu vendi aqueles ativos e paguei aquela hidrelétrica. Acabou.